Música Me desculpa por aqui desse jeito Me pegou o traje de ninguém De mais lá, com a minha mulher que me traz Tem a hora da novela que a senhora Faz quase três dias que eu ando um dia Sua filha deixou nascer E o que há, com a minha senhora E o que há, com a minha senhora Mas eu te amo, vou acercar E o que não vai? Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando outra dia Essa filha não desleia o céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando outra dia Essa filha não desleia o céu Que os tempos de amor morrem o céu Me desculpa, minha gente E o que me desculpa, minha senhora eigene O que há, com a minha senhora E o que há, com a minha senhora Eu pego anexual Estou impreg hippia Nossa filha Eu deixo acontecer Nunca vai se falar É uma senhora da parede Mas hoje eu não vou aceitar Embarão não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Toda a paisadinha Essa menina é um desenho do céu Só você Todo lá Deixa eu namorar a sua filha Tá bonito você? Tá bonito Toda a paisadinha Toda a paisadinha Toda a paisadinha Poder ser namorado Dona Maria Deixou namorar a sua filha Deixar Mãe de sua filha Toda a paisadinha Essa menina é um desenho do céu Toda a paisadinha Deixou namorar a sua filha Mãe de sua filha Toda a paisadinha Essa menina é um desenho Eu conheço Que Deus me coloca Eu falo em ser Mãe de sua filha Obrigado.